O Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do bultico do Brasil Basta ele o caralho, basta ele o caralho Basta ele o caralho Basta ele o caralho Basta ele o caralho Meu freestyle é vagabundo Como se eu viesse de outro oriundo Outro orifício Então sai Bolsonaro do bultico do Brasil Só que a gente também é o Brasil Ele não tá aqui Então também não tô apoiando o fuzil Eu não quero o palo, só quero mandar bala Mas eu quero mandar bem Como se eu fosse o freestyle no pala Sai com a tropa lá, rebaixa meu bem Você sabe que tem quatro listas Rimando eu te risco da lista Essa é a parada, não arrisca Quem arrisca no petista, petisco de rima Porque agora aqui você falou de quatro Agora aqui tá três Porque adidas meu mano Agora você vira até meu freguês Você até falou que agora tá na sessão E agora eu te falo Não me olhe assim Você quer ir em inspiração Agora eu vou te tomá-lo Porque é isso mesmo que eu falo Nessa fita agora eu enredo Porque história você não escreve Você vai ser só muito passageiro Mas agora eu te falo Aqui nós vai tacar marcha Você é o carro aqui nós que dá show E você agora é um partido de ameaça Tudo bem, eu sou um passageiro Mas sabe, não dou desconto Sou o passageiro ou motorista do bisão Então não me testa Que minha paciência tosse certo ponto Pode ir pra te falar Mas você sabe que agora eu sou o do pré Você é adidas e eu gripe de brechó Agora fala, a gente é diferente em quê? É, é diferente em tudo meu mano Que agora é da ponte pra cá Porque agora sem motorista do bisão E essa catra eu vou ter que pular Porque é a catra que agora que eu pulo E agora que é só falta Aqui nós vai de multa São Paulo a rodou essas praças Mas não é multa se eu tô dando carona Se eu sou o motorista desse busão Acho que não Pode passar por baixo, minha amiga grão Mas sabe que agora eu sempre fiz por amor Hip hop é foda e tá sentindo o doce Se você vier na traseira eu vejo outro visor Com seu retrovisor de eodor meu mano Agora eu tô sentindo seu medo Porque agora eu peguei meu mano Nessa fita você não foi nem tristaleiro E agora eu te falo Uma coisa aqui na sessão De motorista mano Você é só aqueles que é só mais um cuzão É isso rapaziada Foco na votação Barulhos pra quem gostou das imãs de dobrê Diferentemente barulhos Barulhos pra quem gostou das imãs da cortô Doceiro, machuero E tudo que vai Volta Ei família, só olha a conversa aí pra outra parede A parede, a parede, a parede 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 Levanta a mão aí que odeia o Bolsonaro agora Tá em quieto Tinha que não levantar Tá apoiando E minha prima foi pro inferno Porque suou cadeirante O que vocês querem ter? Sangue! Minha prima foi pro inferno Porque suou cadeirante O que vocês querem ter? Sangue! Oh! 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 No doce você falou que queria até a inspiração E agora, eu até te mostro o seu fim Porque você queria inspiração. Meu mano eu vou te degolar Porque agora com a cortina de arremano meu inimigo até agora grita pra mim E isso mesmo te degolo Te fala um agora na sessão Você queria inspiração eu faço um agora pro mim até bom meus irmãos Vai malhar, não vai me degolar, pois cê sabe que eu sou inteligente Mil anos à frente, eu não perco a cabeça facilmente Na verdade eu nem fico bravo, e mano sabe que eu faço por amor Como que eu sou cuzão, se o meu motor não tem cobrador? Pode passar suave, sabe que agora rima que já embaca Eu tô tenha com 30 filhos tipo catra, o meu busão nem tem mais catraca Nem tem mais banca, nem tem mais banca Mas tudo bem, cê sabe que eu dou um desconto É que sem banca todo mundo vai em pé, todo mundo é igual, então pinta Mano, eu já falei que você é cuzão, meu mano, vou ter que mostrar Uma coisa, meu mano, que você até não sabe improvisar Mas agora eu te falo, mano, e até te enjogo do banco Porque você é aquele motorista cuzão que agora a gente passa o lazer do meu ponto Não passe do seu ponto, tudo bem, não confunda Por que que eu sou cuzão na sessão? Só porque eu tenho mais bunda? Quando está malhando você agiu pro serviço? Aunque é isso? Ãse é o medo! De contar você só tem atitude Mano, você vai aparecer até no Youtube Eu tô malhando sim E também tô falando Desce, sobe Empina e rebola, toda gostosa Eu tenho que finalizar sim, por favor Porque eu faço improvisado Ela falou, eu queria ter um bundão E o seu namorado? É isso, cara Caralho, dopei, você não vai pro céu Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Corto E aí, Cortinho, você é monstra Barulho pra Corto aí que representou Barulho pra quem gostou E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto